De meiotão ela foi pro arrasto Sabe que o pai tá voando baixa Duzentos por hora o vento eu rasgo E ela se joga inteira Quando o pai puxa do bolso A chave da panameira Mente cheia de besteira Aproveita que é hoje o seu dia de princesa E amanhã é outro dia Bota outra puta na mesa Seu pasto de meiota, paixão à primeira vista Lançou pra tiro de giro o coração dessas bandidas Elas tão descontroladas pedindo até em oração Tomara que ele me olhe, eu quero andar de foguetão Não, não princesa, se acalma, não se ilude não Sua hora vai chegar na quebrada da um pião São várias que nós tromba, mas tem que largar de mão Com licença e agora que o destino é o bailão Com licença e agora que o destino é o bailão Se segura aí princesa, não leva na emoção Tudo que eu vi em você foi o tamanho do rabetão Se segura aí princesa, não leva na emoção Tudo que eu vi em você foi o tamanho do rabetão Se segura aí princesa, não leva na emoção Tudo que eu vi em você foi o tamanho do rabetão Se segura aí princesa, não leva na emoção Tudo que eu vi em você foi o tamanho do rabetão De meio a tão ela foi pro arrasto Sabe que o pai tá voando baixa Duzentos por hora o vento eu rasgo E ela se joga inteira Quando o pai puxa do bolso A chave da panameira Pente cheia de besteira Aproveita que é hoje O seu dia de princesa E amanhã é outro dia Bota outra puta na mesa Seu passo de meiota Paixão a primeira vista Passou pra tiro de giro O coração dessas bandida Elas tão descontrolada Pedindo até em oração Tomara que ele me olhe Eu quero andar de foguetão Não, não princesa Se acalma, não se ilude não Sua hora vai chegar Na quebrada dá um peão São várias que nós tromba Mas tem que largar de mão Com licença e agora Que o destino é o bailão Com licença e agora Que o destino é o bailão Se segura aí princesa Não leva na emoção Tudo que eu vi em você Foi o tamanho do rabetão Se segura aí princesa Não leva na emoção Tudo que eu vi em você Foi o tamanho do rabetão Me segura aí princesa, não leva na emoção Tudo que eu vi em você foi o tamanho do rabetão Tchau